Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje tivemos a apresentação do carro da Raspra, temporada 2022. A Raspra foi a primeira a apresentar o carro, anunciando a apresentação apenas um dia antes. Sem muitas diferenças para a pintura passada, com destaque para a cor branca e detalhes na cor da bandeira russa, por conta do patrocinador principal. Também hoje tivemos a equipe Alfa Tauri mostrando o ronco do AT03, carro que será revelado no dia 14 de fevereiro. Eu fico por aqui deixando o som do motor Red Bull Honda para vocês. A Raspra foi a primeira a apresentação.